O que é preciso lembrar é que existem vários elementos na fórmula de uma competição vencedora, de uma performance vencedora, de um atleta vencedor. E talvez hoje na sua equipe multidisciplinar você já tenha alguns, mas existem vários. Não é uma receita pronta, é uma fórmula. Várias coisas podem ser adicionadas, podem catalisar essa reação química que é a periodização do treinamento esportivo. E você pode perceber isso se você for lá no nosso podcast do Além do Podem, você vai ouvir o podcast que eu gravei com o Elmer Calves, ele que hoje é head coach da preparação física da seleção francesa de vôlei de praia. Ele já bate muito forte na ideia de que o atleta precisa parar de querer suar a camisa. Ele fala assim, porque ele diz que hoje em dia o atleta quer suar a camisa, suar, suar, suar. Ou seja, ele quer estar fazendo a prática, quer estar na prática, quer estar na prática, na atividade por si só. E é fora da atividade que muitas vezes se constrói o grande atleta. É suando a camisa fazendo outras coisas, que às vezes é fora daquela quadra. É estudando a periodização tática, é estudando o treino mental, é estudando os adversários, é lendo sobre a periodização do ano. Se permitindo obedecer ao descanso, obedecer ao planejamento nutricional. Isso também é suar a camisa, atleta, porque isso também exige dedicação, exige disciplina, exige foco. Então, não é só suar a camisa quando você está ali naquelas 4, 6, 8 horas de treino. Não tem muita coisa que vai precisar acontecer fora de quadra, fora das 4 linhas, fora d'água, se você quiser, de fato, alcançar quem está ali no outro patamar.